Fala mano, bom dia aí, tô no café aqui, tô com um trampo aqui pra terminar, vou mostrar aqui pra vocês aqui, uma música dessa daqui, queria só uma base aqui ainda, deixa eu cortar vou colocar mais aqui, deixa eu ver aqui, vou colocar essa parada aqui do string, só pra, quer ver, só tá aqui deixa baixinho isso aí, vou gravar aqui os três juntos, ó, dei uma baixada no string, só pra, ó, o boninho fica bem cheio, ó, o que é a música? isso aí, deixa eu ver o que eu vou colocar mais aqui vou colocar um solinho de intro, acho que vou fazer isso aqui, ó, deixa eu ver deixa eu ver se vai dar certo, tá? deixa eu usar aqui, a ideia é essa aqui, ó... De novo aqui, é isso aqui que eu queria, deixa eu voltar aqui, ó, isso aí, que eu tô usando os piano da Motif aqui, ó, tá, quem não tiver aí, ó, quiser aí eu posto aí pra vocês aí, só, deixa nos comentários aí que eu posto aí, ó, tô usando esse piano aqui, top, cara, eu acho que eu quero colocar essa guitarra aqui, ó, tô usando guitarra top aqui, ó, tá no canal aí pra você agora, deixa eu gravar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu gravar, ó, com a guitarra aqui, ó, como ficou, ó, agora vai, com a guitarra agora, ó, deixa eu ver se vai prosseguir, acho que dá uma parada, fica melhor, tá, deixa eu ver aqui, aqui, ó, coloquei algumas partes aqui, ó, do final, acho que então é só isso mesmo, massa que tá aqui, ó, tem vários timers aqui, ó, escolhemos aqui, ó, deixa eu ver se aqui, ó, tá muito boa, ó, beleza, que dá top, aqui, ó, que vai ser feito do pluguinho a cano aqui, ó, top, ó, top, hein, ó, eu coloquei aqui, saca aí, só que vai baixar o volume, vou dar uma baixada no volume, ó, que massa que eu criei um pós aqui, né, coloquei um reverb aqui, ó, Sabrina top aqui, joguei num, nesse vocal aqui, ó, ó, ficou suave, ó, É, ficou legal, deu mais uma audiência, ficou legal pra cano, ó, Mas me serviu de aprendizado Isso aí, que eu indico aqui também esse reverb aqui, ó, Sabrina, tá, tô usando aqui pra caramba aqui, ó, criei um boss aqui, né, e joguei num voice ali, É, acho que é isso aí, cara, vou mandar pro cara aqui, ver se já manda, é isso aí, deixa eu mandar pro cara aqui agora, Tchau, tchau